Este game sem sombras de dúvidas impressionou todo mundo na internet. Foi revelada uma gameplay em questão do Blight Survivor e de repente a internet toda tava começando a falar sobre ele. O vídeo primeiramente que foi postado ali, acho que foi pela GN se não me engano, pegou muita visualização e a galera ficou bem impressionada pelo jogo. O Blight Survivor é um jogo que eu nem sei se ele tava anunciado, e se tava era um negócio que pouquíssima gente tava ligado nesse jogo. Por que ele sendo desenvolvido por um estúdio que é novo, não tem nenhum jogo no mercado, que é o Rainier Studio. E pouquíssima gente sabe sobre esse estúdio, eu cheguei a pesquisar pra ver se tinha alguma equipe de veterano, etc. Mas enfim, a princípio não. Esse jogo tem uma pegadinha até que legal e diferente, ele é um jogo medieval, entretanto ele é um jogo medieval com zumbis. Isso é bem legal. Muitos estão chamando ele de Dark Souls com The Last of Us, por causa que lembra, a câmera ali é bem próxima do personagem, lembrando The Last of Us, com alguns elementos de stealth que a gente tem dentro do jogo que também lembra bastante. Fora algumas finalizações e a forma que os bichos atacam lembra bastante o The Last of Us. E é o Souls-like que eu ainda não sei como é que estão apresentados esses elementos, porque o combate a gente viu que tem uma esquivazinha e tal e o ataque. Isso não faz um jogo ser Souls-like. A gente precisa ver como é que vai ser a questão de quando o personagem morrer, se tem ali a princípio não tem, né, também almas ou algo do tipo que sirva pra gente usar pra opar o personagem. Então não tem como a gente saber esse elemento Souls-like, por mais que ele esteja marcado na Steam como Souls-like. E hoje já acontece com muitos jogos, né, alguns jogos tem um pezinho no Souls-like e já marca lá. Às vezes os jogos não tem nem pé no Souls-like e também marca lá. Então a gente precisa ver os elementos do jogo pra ver se ele é Souls-like de fato. Mas, o que chama atenção também nesse jogo são os gráficos, o jogo tá com gráficos bem bonitos pra uma empresa que parece ser bem pequenininha. E o combate, que parece que tá bem interessante, né, tá com uma movimentação interessante, tá com uma movimentação fluida, as finalizações estão bem ali violentonas ali e zangzorrando na tela, o que eu acho fenomenal e maravilhoso. E também, né, o jogo possui, além desses inimigos zumbis, né, que a gente tem no jogo, também possui humanos. Porque, na verdade, né, esse jogo ele se passa numa versão alternativa do século XIV e é um jogo que está acontecendo uma guerra. E ao mesmo tempo que teve essa guerra, né, acabou eclodindo essa espécie de praga-doença que transformou algumas pessoas em mortos-vivos, que são os zumbis. Então, a gente tem todo esse elemento de lutar contra humanos e também lutar contra monstros e também uma mecânica bem forte de stealth, onde o personagem pode se agachar, pode se arrastar no chão. E muita gente tava até zoando isso, porque, tipo, o personagem anda se arrastando no chão com uma armadura de metal, faz stealth com uma armadura de metal. Enfim, né, é um detalhezinho bobo, mas é engraçado, porque seria uma barulheira danada. Mas tem muito elemento de stealth também no jogo, além dos combates de ação. Aí, tá? Outra coisa é que o jogo promete ter uma variedade interessante de armas. Na gameplay curtinha aí de 5 minutos, que vocês estão vendo, né, a gente pode ver que existe uma espadinha curta, uma espécie de adaga, e um arco também que permite o personagem atacar à distância. Mas a gente consegue perceber que talvez a gente tenha um pequeno elemento de luter ou algo parecido, porque ele pega uma espada e ela tá classificada com tipo, com uma corzinha ali, o que pode ser algo nesta pegada, tá? Mas é interessante a gente ver que a gente vai ter uma variedade interessante de armas, uma variedade interessante também de armaduras, tá? E a gente vai poder customizar ela de acordo com o nosso estilo de jogatina. E a gente consegue ver também que existe o tempo todo o personagem catando lutes. Então tem bastante coisa no chão, seja tipo seda ou coisas pra pedaços de metal, que a princípio serve justamente pra gente fazer o crafting. Então o jogo deve ter alguns elementos assim de crafting pra arma, tá? O jogo talvez tenha uma pegadinha de roguelike ou roguelite, porque você pode perder alguns itens quando você falece, então ele deve estar atrelado a uma dificuldade mais elevada. Ele possui um mapa aberto e como eles disseram, um mapa gigante, tá? Com segredos e muitas coisas para serem encontradas. Embora esse trecho pareça algo um pouco mais fechado e linear, o jogo diz que vai ter um mapa grande. E outra coisa é que esse jogo também vai poder ser jogado em co-op com mais três amigos. E esse aqui é só o ponto que me deixa um pouquinho tenso com esse jogo, porque geralmente jogos que tem um co-op assim, né? Com quatro pessoas e foca um pouco nisso, eles tendem a ter uma qualidade mais baixa que o comum pra mim. Eu preciso de uma experiência mais single player, ainda mais com essa pegada aí. Você pode jogar single player, é óbvio, mas o jogo nem sempre é modelado por single player quando ele tem ali um anúncio falando que o foco também é em quatro jogadores. Mas isso não quer dizer que o jogo vai ser ruim, a gente precisa ver pra jogar. Mas em questão de ambientação, cenários, combate, tudo está muito interessante pra mim. A câmera do personagem dá uma leve agonia muito próxima, mas é algo que dá uma pegada diferente pra esse jogo, né? A gente tá acostumado com os Souls-like, principalmente eu, a gente tá acostumado muito com jogos medievais que a câmera fica mais longe, eu acho, né? Isso aqui a câmera tá bem pertinho do personagem, dando uma narrativa bem terceira pessoa ali, meio Resident Evil-zão aí, tá? Eu gostei, particularmente, desse jogo, espero ver como que ele vai ser, né? A gente não tem informações de data de lançamento ainda, beleza? A gente não tem muitas informações sobre plataforma, ele tá listado primeiramente pro PC, mas eles já revelaram que tem planos pra lançar pros consoles. Mas a gente pode esperar ali uns dois, três anos, é uma empresa pequena, é uma desenvolvedora muito pequena. Então, esperem, esperem, que uma hora o negócio deve vir. Mas, é um título interessante, vamos ver no futuro mais informações, mostrando um pouco mais sobre a gameplay desse jogo, a gente possa fazer mais vídeos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e até a próxima!